Seu Elias foi assaltado no começo do ano e ainda ficou com uma dívida deixada pelo bandido. É que o assaltante usou o cartão de crédito dele. Por isso, seu Elias veio tentar resolver o problema. Quero pagar, só que a pessoa comprou. E o banco é cobrado juros, essas coisas. Eu não tenho como pagar juros. Hoje eu já estou em 20 mil reais. A parada é até aqui dentro. E ele não foi o único. Olha só quanta gente na fila. Ainda faltava quase uma hora para começar o atendimento, mas ela só aumentava. A expectativa do PROCON da Serra é de que isso não aconteça nos próximos dias. Pegar a fila, inicialmente sim. Você vai ter que ficar aí no som um pouquinho, pegar essa fila, ter um pouco de paciência. Porém, depois que você pegar sua senha, você vai marcar horário, a pessoa vai ser atendida no horário, vai ser atendida com mais tranquilidade. Pegou sua senha, não vai ficar do lado de fora. Temos sala de espera, temos outros serviços da Prefeitura de Saúde. Que a pessoa pode aguardar sendo atendida pelo pessoal dos dentistas aqui, Saúde Bucal. Nós temos serviços de informação sobre tabagismo, temos testes de sífilis e HIV na hora. Então a gente botou outros serviços para a pessoa também, ah, vou perder um dia de trabalho numa fila, num serviço. Não, você vai perder um dia, mas você vai aproveitar esse dia. Esse dia vai ser proveitoso também. Ao todo, 10 empresas participam do mutirão, que está sendo realizado nesta faculdade particular, em Laranjeiras, na Serra. A dona Jessy veio tentar negociar as contas de água, que estavam atrasadas. Aí meu nome está empenhado lá desde 2013 e eu saí de lá em 2000. Tem 16 anos e a conta está continuando, deixado de pagar e a água continua no meu nome. Já deixei de comprar porque fui fazer o cadastro e estava no SPC meu nome. O mutirão acontece até a próxima sexta-feira, mas o número de atendimentos é limitado. Segundo o Procon, apenas 4 mil senhas serão distribuídas durante todo o evento. A empresa de cartões à vista é a que vai oferecer mais atendimentos. São 200 todos os dias. A financeira da casa vai disponibilizar 125 senhas. O Banestes pretende realizar 100 atendimentos por dia. Já o Banco do Brasil, Bradesco e Agora Crede vão oferecer 50 senhas a cada dia de evento, cada empresa. A Excelsa vai realizar 45 atendimentos em cada dia do mutirão. A Claro vai disponibilizar 30 senhas. Já a Caixa Econômica vai oferecer 25. A Cezan não informou quantos atendimentos pretende realizar. Nem toda empresa assume responsabilidade junto com a gente e queria participar também. Então por isso é que o número é limitado. Isso não é um trabalho ineficiente do Procon. Para negociar a dívida é preciso trazer identidade, CPF e também a conta atrasada. Um dos critérios para o atendimento é o tempo da dívida, mas só serão avaliadas contas atrasadas há mais de dois meses. O Alex veio com muita esperança de quitar as dívidas, mas não saiu muito animado não. Porque eu estive lá na Excelsa para fazer uma renegociação há poucos dias e aí eu vi que tinha um feirão aqui. Eu disse, olha lá, pode cair o juro, né? E vai ficar melhor para negociar. Mas é a mesma situação que eles me passaram lá, que passaram a mesma, né? Então não teve mudança alguma para mim, no caso não teve nenhum tipo de mudança. O juro não caiu em nada, entendeu? A mesma proposta que fizeram lá, fizeram aqui.